Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniele Victor e hoje eu venho com a quarta e última parte da nossa bonequinha Anne. Vocês não estão vendo aí direitinho, porque o espaço aqui é pouco, mas eu vou mostrar pra vocês aos poucos. Nessa aula a gente vai aprender a fazer o chapéu, as florzinhas, a sainha dela e o avental. E também o cabelo dela pra deixar ela prontinha. Então, vem comigo conferir essa aula por completo. Se você gostou da nossa bonequinha Anne, deixa um like aqui pra ajudar no crescimento do canal. Se você quiser continuar acompanhando a artesaninha, conferindo essa e outras receitas do nosso canal, é só vir aqui embaixo no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber notificações de tudo que rolar aqui, tá? E se quiser também seguir a gente em outras redes sociais, como Facebook e Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo, onde você também vai encontrar a lista de material dessa bonequinha por completo. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa nos comentários. E se possível, não pula nenhum comercial, eu agradeço muito, porque ele que ajuda a manter o nosso canal ativo. Então, vamos começar a nossa aulinha. Meninas, vamos iniciar o cabelo da nossa boneca, tá? Então, vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem, e vou iniciar minha segunda carreira. Pra iniciar a segunda carreira, eu vou usar um fio mais fininho pra marcar o início das carreiras. Pode ser também um marcador, um clipe, o que vocês tiverem pra marcar o início de cada carreira. No meu primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento, que é dois pontos baixos no mesmo espaço. No ponto seguinte, dois pontos baixos, que é chamado um aumento. No próximo ponto, também dois pontos baixos. E vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo dois pontos baixos pra cada ponto de base. A nossa base tem seis pontos, vai ficar com doze pontos baixos a segunda carreira. Concluir aqui. Agora, eu vou iniciar a minha terceira carreira. Na terceira carreira, no primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo. No segundo, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, são seis repetições de um ponto baixo e um aumento. Já fiz duas repetições, falta quatro, e essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluir aqui, na minha terceira carreira, eu vou iniciar a quarta carreira. No primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, um aumento. No quarto ponto, um ponto baixo. No quinto ponto, um ponto baixo. E no sexto ponto, um aumento. E vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz a terceira carreira, só que com dois pontos e um aumento por toda a carreirinha. São seis repetições, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar agora a quinta carreira. Na quinta carreira, eu vou trabalhar um... Dois... Três pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo três pontos baixos e um aumento. São seis repetições, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar a sexta carreira, onde eu vou estar trabalhando. Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo quatro pontos baixos e um aumento. São seis repetições, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar agora a carreira de número sete. E na carreira sete, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por seis vezes, com cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e dois pontos baixos. Então, eu vou concluir minha carreirinha e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar a carreira oito. E na carreira oito, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. E uma, e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo seis pontos e um aumento. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número nove. Na carreira nove, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, com sete pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com cinquenta e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreirinha, agora eu vou iniciar minha carreira de número dez, onde eu vou estar trabalhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo oito pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com sessenta pontos baixos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar agora a carreira onze. E na carreira onze, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos, oito não, desculpa, nove, tá? Nove pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo nove pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com sessenta e seis pontos baixos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreirinha, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto, né, pra iniciar a carreira de número vinte e três. Trabalho um ponto baixíssimo. Duas correntes. Dou uma laçada e no mesmo espaço, porque essas correntes não vai valer como ponto, tá? Então, no mesmo espaço, eu vou fazer meio ponto alto. Deixa só... Meio ponto alto. Essa carreira é vinte e três, tá? Deixa eu tirar esse fio aqui pra não atrapalhar. Dou uma laçada no ponto seguinte, mais meio ponto alto. E vou trabalhar assim, repetir esse processo de meio ponto alto por trinta e duas vezes. Então, vou fazer aqui meus trinta e dois e já volto. Concluí aqui meus trinta e dois. Agora, eu vou fazer uma corrente. No ponto seguinte, eu vou prender com ponto baixíssimo. No ponto seguinte aqui, mais um ponto baixíssimo. São dois no total, o que a gente prendeu aqui. E mais um. Uma corrente, dou uma laçada. E no ponto seguinte, começo a trabalhar novamente meio ponto alto. Vou fazer também trinta e dois meio ponto alto. Então, vou concluir essa carreira e ela vai ficar com sessenta e quatro pontos. Concluí aqui a minha carreirinha. Vou iniciar a carreira de número vinte e quatro. E vou prender aqui no primeiro ponto. Não é nessa correntinha, não. Porque ela não vai valer como ponto, tá? Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente. No mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E vou trabalhar aqui trinta e dois pontos baixos. Vou fazer meus trinta e dois e já volto. Fiz aqui meus trinta e dois pontos. Agora, vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha. Vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou pegar as duas partes da alça. No ponto baixíssimo aqui, eu faço um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixíssimo. Na correntinha aqui, um ponto baixíssimo. E no primeiro ponto, um ponto baixo. E agora, eu vou continuar aqui trabalhando trinta e dois pontos baixos. Finalizando a carreira vinte e quatro, com sessenta e quatro pontos. Então, vou concluir aqui e já volto. Concluí minha carreira, vou soltar aqui. Vou cortar aqui o fio com o espaço que dê pra mim fazer a costura. Porque a gente vai costurar contornando toda a peça. Vou vir aqui no ponto seguinte e trabalhar um ponto baixíssimo. Prendo aqui e corto, tá? E ficou pronta a nossa toquinha. Então, meninas, continuando aqui, né? Na toquinha da nossa boneca. Eu já fiz uma trança. Já coloquei a metade aqui do fio pra fazer a segunda trança. E aqui é o meio, onde a gente tá com o fio aqui, ó. Pra costurar a cabeça, tá? Aqui é o meio, então, nesse meio aqui eu contei pra cá dez pontos baixos e pra cá dez pontos baixos. Então, aqui eu já tô no meu nono ponto. Vou ensinar vocês a colocar o fio pra fazer a trança. Vou precisar que vocês cortem cinquenta e oito centímetros de fio. Lembrando, o lixo de material fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Cortou os cinquenta e oito, dobra assim ao meio. Pega aqui a toquinha e no ponto seguinte aqui, ó, puxa esse fio aqui pra cá. Depois, puxa essas duas perninhas pro meio. Puxa aqui e aperta. Vou pegar mais um fio. Vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar aqui ao meio. Vou vir no mesmo espaço e colocar. Eu poderia colocar os dois de uma vez, mas aí ia ficar muito grosseiro, ficar bem... Aí, eu preferi colocar assim porque fica bem levezinho, tá vendo? Então, vou repetir esse processo aqui, colocando dois fios no mesmo ponto por dez vezes. Então, eu vou precisar cortar aqui pra cada trança vinte fio com cinquenta e oito centímetros. Depois que eu fizer, eu corto, aí eu vou dividir aqui. Vou contar um, dois, três, puxo aqui. Conto um, dois, três e puxo aqui. Deixo quatro pontos no meio. E agora, é só trabalhar as tranças. Vocês fazem as duas tranças pra depois a gente colocar a touquinha e costurar na cabeça. Então, eu vou finalizar aqui minha trança e no finalzinho eu volto pra concluir. Pronto, meninas, fiz aqui minha trancinha. Eu medido aqui pra cada dezesseis centímetros e meio, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Pego um fio do mesmo tom. Dou aqui umas duas, três voltas, dependendo aí. Amarro aqui atrás. Aperta bem. E ficou pronta a nossa trancinha. Agora, é só juntar aqui, ó. Tá vendo que as vezes estão iguais? Junta aqui. E aí, ó. Pra cortar igual aqui também. E ficou pronta a nossa touquinha. É uma touquinha bem simples de se fazer, rápido e não gasta tanta linha, tá? Agora, vamos colocar ela no lugar. Agora, eu vou encaixar a touquinha aqui na cabeça, tá? Então, eu venho aqui, ó. Coloco ela aqui na posição aqui na frente. E vou puxar aqui atrás. Ela tem que encaixar bem aqui atrás mesmo, tá? Então, eu vou subir um pouquinho aqui, porque ficou muito no cima. Deixa eu ver se tá no meio. Deixa eu ver se tá no meio. Pronto, encaixou aqui atrás. Bem no pezinho do pescoço, ó. Aqui na frente também já tá ok. Agora, vamos costurar. Então, vou virar ela aqui. Só pra mostrar o início pra vocês, porque vai ficar ruim, né? De costurar e gravar ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui o fio, né? Já tá aqui na agulha. Vou introduzir aqui no ponto. Pulo um ponto. No ponto seguinte, eu saio com a agulha. Volto no ponto que pulei. Pulo um ponto no ponto seguinte e já saio com a agulha. Volto pro ponto que pulei. Pulo um ponto no próximo, saio com a agulha. E assim, eu vou trabalhar contornando toda a cabeça da nossa boneca. Até chegar aqui no final. Quando chegar no final, eu dou um nozinho. Prendo e passo o fio por dentro da cabeça pra esconder esse fio. Vou concluir aqui e volto pra gente continuar. Então, meninas, finalizei a costura do cabelo na nossa boneca. Olha como tá ficando linda. Tá? E vamos continuar com a nossa agulha. Então, meninas, vamos começar a saia do vestido, tá? Já prendi aqui na lateral. Já subi aqui três correntinhas. Agora, eu vou dar uma laçada e na alça seguinte, vou trabalhar mais um ponto alto. Uma laçada. Na alça seguinte, dois pontos altos no mesmo espaço. No caso, um aumento. Dou uma laçada no ponto seguinte. Trabalho aqui. Um. No próximo ponto. Um. Dois pontos altos. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, sempre fazendo dois pontos altos e um aumento. Vou concluir minha carreirinha e já vou. Concluir minha carreirinha, repetir esse processo de dois pontos altos e um aumento por dezesseis vezes. E ficou com sessenta e quatro pontos altos. Então, aqui eu vou contar uma, duas, três correntes. Na terceira eu vou prender com ponto baixíssimo. Todas as emendas vão ser dessa forma, tá? Agora, eu vou subir aqui. Três correntes novamente. Que vai valer com um ponto alto. Vou dar uma laçada no ponto alto seguinte. Vou trabalhar um ponto alto. Outra laçada no ponto alto seguinte, mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, né? Vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto de base. A nossa base tem sessenta e quatro pontos. Então, a segunda carreira vai ficar com sessenta e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir a segunda carreira e volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí a carreira dois. Aproveitei, fiz aqui a sequência. Não mudou nada. É a mesma quantidade de pontos, tá? Que eu fiz aqui na carreira dois, que foi sessenta e quatro pontos. Eu fiz aqui nas demais carreiras. Trabalhei da carreira dois até a carreira de número dez. Foram oito carreiras com sessenta e quatro pontos cada, tá? Agora, eu vou fazer aqui o acabamento final. Fazendo aqui uma correntinha no ponto seguinte, trabalhando um ponto baixíssimo. Novamente, uma corrente, ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim, eu vou trabalhar por toda a carreirinha, fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vou concluir essa carreirinha e já volto. Nesse concluir aqui o acabamento. Agora, eu vou prender aqui. Vou prender pro lado de cá pra ficar melhor. E vou passar aqui por trás dos pontos. Esse fio pra gente esconder, pra ficar um acabamento mais bonito. E concluímos a saia do vestidinho da nossa boneca. Vamos continuar com a nossa aulinha. Então, meninas, vamos fazer a segunda parte do vestidinho, tá? No caso, aqui é tipo, que nem fosse um avental. Vou trabalhar com vocês primeiro essa parte de cima, depois a gente trabalha a de baixo, tá? Então, pra fazer essa parte de cima, é preciso você fazer cinquenta e quatro correntinhas. Fez as cinquenta e quatro. Você vem aqui, ó, na primeira. Introduz a agulha. Puxa o fio que vem do novelo. Passa por aqui e pela minha última corrente. E fechamos uma agulhinha. Vou subir aqui uma corrente. No mesmo espaço que eu prendi com ponto baixíssimo, vou trabalhar... Um ponto baixo. Na corrente seguinte, mais um ponto baixo. E vou trabalhar nessa correntinha um total de cinquenta e quatro pontos baixos. Eu vou concluir aqui a minha primeira carreira e já volto. Concluí aqui meus cinquenta e quatro pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho pra dar início à minha segunda carreira. Na minha segunda carreira, eu vou trabalhar cinquenta e quatro pontos baixos. Não vai ser diferente da primeira. A minha terceira carreira, eu vou trabalhar da mesma forma. Então, eu vou fazer aqui duas carreirinhas com cinquenta e quatro pontos cada. E sempre que for iniciar a carreira, eu vou fazer uma corrente, tá? Então, eu vou fazer a carreira dois e a três e já volto. Concluí minhas carreirinhas. Agora, eu vou iniciar a quarta carreira. A quarta carreira, eu vou trabalhar antes disso quatro correntes. Vou virar o meu trabalho no primeiro ponto. Eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E aqui na quarta carreira, eu vou trabalhar cinquenta e quatro pontos baixos. Essas quatro correntinhas que eu fiz aqui, é pra gente colocar, abutuar, tá? A roupinha. Então, eu vou fazer aqui meus cinquenta e quatro pontos baixos e já volto. Concluí aqui a minha quarta carreira. Eu vou iniciar a quinta carreira. Eu vou trabalhar apenas uma corrente. Eu vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar cinquenta e quatro pontos baixos. Vou fazer uma sequência de três carreiras. No caso, eu vou trabalhar da carreira cinco até a carreira sete com cinquenta e quatro pontos. Então, eu vou concluir essas carreirinhas e já volto. Então, meninas, concluí aqui minhas carreirinhas. Eu vou iniciar a carreira oito. E pra iniciar a carreira oito, vou fazer aqui quatro correntes. Vou virar o meu trabalho e vou começar a trabalhar aqui cinquenta e quatro pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os cinquenta e quatro e já volto. Concluí minha carreirinha. Eu vou iniciar agora a carreira nove. E a partir da carreira nove, vamos trabalhar as cavas. Então, vou trabalhar as cavas de trás e a da frente, tá? Então, eu vou começar logo pela cava esquerda. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar nove pontos baixos. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Uma corrente, viro o meu trabalho e a carreira dez, vou trabalhar nove pontos. Vou repetir esse processo até a carreirinha de número treze. Então, eu vou trabalhar da carreira nove até a carreira treze, todas com nove pontos baixos. São cinco carreiras. Vou concluir essas cinco e já volto. Concluí minhas carreirinhas. Agora, eu vou fazer a alça, tá? Porque assim a gente já não perde tempo, já faz tudo junto. Então, eu vou trabalhar aqui dezessete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Dezessete correntinhas. Vou pular cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na de número seis. Começo a trabalhar meus pontos baixos. Vou fazer aqui um total de doze pontos baixos. Então, vou fazer aqui meus doze pontos e já volto. Então, concluí aqui meus doze pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar nessa lateral. Trabalhamos aqui cinco carreiras. Então, eu vou trabalhar cinco pontos baixos. Um pra cada carreira. Tenho um, dois, três, quatro e cinco. Agora, aqui nesse primeiro ponto, vou trabalhar um ponto baixíssimo. Tenho um ponto baixíssimo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos pular oito pontos aqui nessa lateral pra fazer a primeira cava. Vou fazer mais um ponto baixíssimo pra chegar aqui no próximo ponto pra gente começar a trabalhar a frente, tá? Da nossa peça. Então, vou trabalhar uma corrente. No mesmo espaço, vou trabalhar aqui um ponto baixo, mas não vou completar ele. Novamente, no ponto seguinte. Agora, quando tiver as três alcinhas na agulha, puxo pras três. Que aqui fica uma diminuição. Trabalho quinze pontos baixos. Vou fazer aqui meus quinze e já volto. Fiz aqui meus quinze pontos. Agora, vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no ponto seguinte. Como se fosse fazer um ponto baixo, mas não vou concluir. Novamente, no próximo ponto. Quando tiver os três na agulha, passo o fio pelos três. E aqui, fiz uma diminuição. Então, essa primeira carreira da cava da frente ficou com dezessete pontos baixos. Uma diminuição no início, quinze pontos e uma diminuição no final. Agora, vou fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar aqui uma diminuição. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou puxar o fio como se fosse fazer um ponto baixo. Vou pro ponto seguinte. Puxo o fio também. Quando tiver os três na agulha, passo pelos três. E trabalho treze pontos baixos. Vou fazer aqui meus treze e já volto. Fiz aqui meus treze pontos e vou fazer a diminuição. Introduzo a agulha, puxo o fio. Imaginando, completo. No segundo ponto, puxo o fio. E agora, completo fazendo uma diminuição. Então, minha segunda carreira, eu trabalhei uma diminuição, treze pontos e uma diminuição. Ficando aqui com quinze pontos baixos. Essa aqui é a carreira dez, tá? Agora, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou trabalhar quinze pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreira de número onze. Vou trabalhar assim até a carreira treze. São três carreiras com quinze pontos e já volto. Então, meninas, conclui aqui a minha sequência. Agora, eu vou trabalhar aqui uma corrente. E na primeira carreira, um ponto baixo. Na segunda carreira, mais um. Na terceira, dois. As três, né? Quatro. E cinco pontos baixos. Foram cinco carreiras, cinco pontos baixos. Que já é o acabamento, tá? Depois vocês fazem pro lado de cá. Agora, eu vou vir aqui e trabalhar um ponto baixíssimo. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oito pontos de espaço. E esse nono aqui é onde eu vou subir uma correntinha e trabalhar um ponto baixo no mesmo espaço. Essa corrente não vai valer como ponto. Tanto aqui quanto do outro lado, tá? Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Aqui nessa carreira, vai ser a carreira nove da carreira, não, da cava direita, tá? Então, vou fazer agora uma alcinha, vou iniciar a carreira dez. E vou trabalhar a carreira dez e a carreira onze com nove pontos baixos cada uma. Então, tô fazendo aqui a dez, vou fazer a número onze e já volto. Concluí aqui a carreira onze, agora eu vou iniciar a doze trabalhando primeiro quatro correntes. Viro o meu trabalho e trabalho nove pontos baixos. Quando concluir a carreira doze, vou iniciar a carreira treze e na carreira treze vou trabalhar também nove pontos. Então, vou fazer essa duas carreira e já volto. Concluí a carreira treze, vou fazer aqui uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou caminhar aqui nove pontos baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiz aqui só pra chegar aqui pra não ter que tá cortando o fio. Então, aqui trabalho dezessete correntinhas, vou fazer aqui minhas dezessete correntes e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz de lado de cá. Então, faço dezessete correntes, pulo cinco pontos, cinco correntes e na sexta começo a trabalhar fazendo doze pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, vou trabalhar cinco pontos baixos, uma pra cada carreirinha. E vamos finalizar, né, o nosso vestidinho. Então, vou concluir aqui, tá? E volto com vocês pra gente trabalhar essa parte de baixo aqui. Agora, vamos trabalhar, tá? A partezinha de baixo do avental. Vou pegar aqui o fio, vou prender aqui na correntinha de trás. E vou trabalhar aqui três correntinhas. Dou uma laçada no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhar aqui oito contando com as três correntinhas. Já tenho três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E um aumento. São dois pontos altos no mesmo espaço. Novamente, oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha. Com oito pontos altos e um aumento. São seis repetições. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Então, vou concluir ela. E já concluí minha carreirinha. Vou contar uma, duas, três correntes. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Subir mais três correntes e dar uma laçada. No ponto seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, eu vou fazer nove no total, contando com esses dois que eu fiz. A correntinha e esse ponto. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete, oito e nove. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo nove pontos baixos e um aumento. São seis repetições. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com 66 pontos altos. Então, eu vou concluir ela. E já vou concluir minha carreirinha aqui. Vou fazer três correntes. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui a partir da carreira três. Até a carreira de número sete. São cinco carreiras. Todas eu vou trabalhar 66 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui essa sequência, tá? E volto pra continuar com vocês. Então, meninas, conclui aqui já minha sequência. Já coloquei aqui os botões, ó. São três na parte de trás, né? Como vocês viram no início do vídeo. E dois na parte da frente. Eu coloquei um botãozinho simples, tá? Mas aí, fica a critério de vocês. Vou finalizar aqui minha carreira fazendo a mesma barrinha que eu fiz de um vestido. Só pra não ficar assim. Tá bom? Então, aqui eu já fiz uma correntinha. Vou pro meu ponto seguinte. E vou prender com ponto baixíssimo. Novamente, uma correntinha. Ponto seguinte. E prendo com ponto baixíssimo. Vou trabalhar fazendo ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Mas antes de fazer o ponto baixíssimo, eu trabalho uma corrente. Pra ficar essa barrinha aqui, ó. Então, eu vou fazer essa finalização. E volto pra gente continuar. Pra gente colocar a janela, já deixa ela arrumadinha, tá? Então, já volto. Então, meninas, conclui aqui, ó. O avental dela. A gente veste pelas pernas, tá, meninas? Aí, vai, passa o vestidinho por ele. E depois, é só puxar. E fica assim, ó. Então, vamos continuar com a nossa aulinha. Então, meninas, vamos iniciar o chapéu, tá? Lembrando que a lista de matéria fica aqui na descrição do vídeo. Vou iniciar ele aqui fazendo um anel mágico. E vou trabalhar dentro desse anel seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar, apertar bem. Depois, é só dar um nozinho aqui no pezinho, tá? Vou pegar agora um fio mais fininho pra gente marcar o início das carreiras, tá? Vocês podem usar marcador, um clipe, o que vocês acharem melhor. Na minha segunda carreira, eu vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. No caso, dois pontos baixos pra cada ponto de base. A nossa base tem seis pontos. Então, eu vou fazer seis aumentos. Tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aumentos. Ficamos aqui com doze pontos baixos. Vou iniciar minha segunda carreira. Minha terceira carreira, desculpa. Na terceira carreira, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um aumento. Vou repetir essa sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluir aqui a minha terceira carreira, eu vou iniciar a quarta carreira. E na minha quarta carreira, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Um. E dois. E um aumento. Novamente, um. Dois pontos baixos. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, repetindo esse processo de dois pontos baixos e um aumento. São seis repetições, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha quarta carreirinha. Eu vou iniciar a quinta carreira. Na quinta carreira, eu vou trabalhar um, dois, três pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, repetindo esse processo de três pontos e um aumento. São seis repetições, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí minha carreirinha. Vou iniciar a sexta carreira trabalhando um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira aqui vai ficar com trinta e seis pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí minha carreira, eu vou iniciar a sétima carreira trabalhando um, dois, três, quatro. E cinco pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro. Cinco pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo cinco pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com quarenta e dois pontos. Vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreirinha, eu vou iniciar a carreira de número oito. Na carreira oito, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo seis pontos baixos e um aumento. São seis repetições, já fiz o salto a quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira de número nove. E na carreira nove, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo sete pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com cinquenta e quatro pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreirinha, vou iniciar a carreira dez. E na carreira dez, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo oito pontos baixos e um aumento. São seis repetições, já fiz uma falta cinco. E essa carreira vai ficar com sessenta pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí minha carreira, vou iniciar a carreira onze. E na carreira onze, eu vou prender aqui, ó, no ponto seguinte, na alça de trás, com ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente. Essa corrente não vai valer como ponto, então, no mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, na alça de trás, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. A nossa base tem sessenta pontos. Vou trabalhar sessenta pontos baixos na alça de trás, na carreira de número onze. Então, vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha número onze. Agora, eu vou iniciar a carreira doze. Vou vir aqui no primeiro ponto. E vou trabalhar normal. Então, a carreira doze, a carreira treze e a carreira quatorze. Todas as três carreirinhas eu vou fazer com sessenta pontos baixos. Então, eu vou concluir aqui as minhas carreiras. E volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí aqui a minha sequência. Eu vou cortar aqui o fio. Pra fazer a primeira troca de cor. Então, eu vou puxar aqui, ó, o fio. Vou pegar uma agulha. Vou passar aqui. Pra fazer a partezinha aqui, pra gente fazer a troca de cor. Então, vou pular esse ponto. No ponto seguinte, eu vou passar meu fio aqui, ó, de trás pra frente. Puxo um pouquinho. Vou vir aqui no meio do último ponto. Passa aqui, puxando o fio pra frente. E vou puxar até ele formar aqui, ó. Tipo uma correntinha. Venho aqui no ponto que eu pulei, passo aqui pra trás esse fio. Puxo. E aqui atrás eu vou prender esse fio. Vou dar uma passada aqui no meio de um ponto pra soltar. E ficou pronta a nossa troca de cor. Nem dá pra ver onde foi feita. Então, vou pegar agora o fio no tom marrom. Pra gente fazer... A carreira de número 15. Então, vou dar um nozinho aqui. Vou vir aqui no ponto, na alcinha de trás que a gente fez agora. Prendo esse fio. E faço uma corrente. Essa corrente vai valer como um ponto, tá? No ponto seguinte, vou trabalhar na alça de trás. E vou trabalhar aqui a carreira de número 15. 60 pontos baixos. Usando apenas a alcinha de trás. Quando eu concluir a carreira 15, eu vou trabalhar a carreira 16. Usando as duas alcinhas e trabalhando 60 pontos também. Então, vou fazer aqui a carreira 15 e a 16. E já vou. Finalizei aqui minhas duas carreirinhas. Fiz o arremate do fio e prendi igual essa daqui. Pra fazer a troca de cor. Vou vir aqui na alcinha da frente. Vou pegar a cor anterior que eu tava trabalhando. E fazer uma correntinha. Contando com essa correntinha, eu vou fazer nove pontos baixos. Todos na alcinha da frente, tá? A gente tem duas alcinhas aqui. Vou trabalhar nessa de cá. Então, vou fazer aqui nove pontos. Já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E um aumento. Novamente. Nove pontos baixos. Tudo na alça da frente, tá? Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha. São seis repetições. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com sessenta e seis pontos baixos. Vou trabalhar nove pontos e um aumento. E já volto. Concluí minha carreira dezessete. Vou iniciar dezoito. E na carreira dezoito, eu vou trabalhar. Cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E um aumento. Agora, eu vou fazer dez pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E um aumento. Vou trabalhar fazendo aqui dez pontos baixos e um aumento por cinco vezes. Já fiz uma falta quatro. E vou finalizar minha carreira aqui com cinco pontos baixos. E essa carreira vai ficar com setenta e dois pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha. Já iniciei aqui a carreira dezenove. Trabalhei aqui onze pontos baixos e um aumento. E vou repetir o mesmo processo. Trabalhando onze pontos. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três. Oito. Nove. Dez. E onze. E um aumento. Vou repetir esse processo de onze pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com setenta e oito pontos. Então, eu vou concluir ela e já vou concluir minha carreirinha. Vou iniciar a carreira vinte. E na carreira vinte eu vou trabalhar seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E um aumento. Agora, eu vou fazer doze pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. E um aumento. Vou repetir esse processo de doze pontos baixos. E um aumento por cinco vezes. Já fiz uma falta quatro. E vou finalizar minha carreira vinte com seis pontos baixos. Vou concluir essa carreira e já volto. Concluí minha carreirinha. Ficou com oitenta e quatro pontos baixos. Baixo. Agora, eu vou finalizar fazendo minha última carreira e vou trabalhar aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. No segundo ponto também. E vou trabalhar nessa carreirinha fazendo aqui oitenta e quatro pontos baixíssimo. Para finalizar o nosso chapéu. Então, vou fazer aqui e já volto. Concluí minha carreirinha. Vou cortar aqui o fio. Vou coxê-lo aqui para frente. Com o auxílio da agulha, eu vou prender esse fio. Vou vir aqui, ó, no ponto baixíssimo seguinte. Passar aqui no meio dele, ó, por baixo. Vou vir no meio desse ponto aqui, do último ponto. Igual como se a gente estivesse fazendo um trabalho de cor. Passo aqui para trás. E vou prender aqui esse fio. Agora, eu vou escondê-lo aqui atrás para poder arrematar. E aí Agora é só cortar o fio. Desculpa aí, tá, gente? A bebê gritou aqui. Então, aqui no meio, deixa eu tirar esse marcador aqui. Aqui no meio, eu vou usar esse borrachado, que em alguma cidade é chamada de EVA. Aqui é chamada de borrachado. E vou colar aqui no meio com cola de silicone líquida. Então, eu vou fazer aqui, colar. Vou esperar secar para a gente continuar com a nossa aulinha. Concluí aqui, já tá bem coladinho essa basezinha que a gente botou para ficar retinho quando costurar a cabeça lá, né? O chapéu na cabeça. Agora, vamos fazer uma decoraçãozinha aqui. Então, vou precisar passar o fio. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Vou puxar esse fio aqui. Para trás. Puxa, você tirar uma quantidade de fio que vocês achem que dê para fazer os pontos baixíssimo, contornando toda a peça. E 45 correntinhas. Eu tenho aqui 45 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui da seguinte forma. Já fiz 45 correntinhas aqui. Vou para o ponto aqui seguinte, passo de um lado para o outro e vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, ó. E vou trabalhar um ponto baixíssimo por toda a carreirinha. Tá vendo? Vou fazer aqui esses pontos baixíssimo que é na carreira 16 e já volto. Vou mostrar mais de perto para vocês verem. Então, meninas, concluí aqui meus pontos baixíssimo. Agora, eu vou puxar esse fio aqui para frente. Fiz o que a gente colocou para trás. Para trabalhar as 45 correntinhas. Vou fazer aqui meus 45 e já volto. Concluí aqui. Vou cortar o fio. Prender. E ficou pronta essa partezinha que a gente vai dar um laço. Dou um nozinho aqui. E ficou um lacinho, tá? Se vocês quiserem um fio menor, é só fazer um fiozinho menor, tá? Agora, meninas, eu vou fazer igual eu fiz com o cadastro, né? Deixar essa pontinha aqui do lacinho, ó. É durinha. Então, eu vou pegar a cola, pode ser qualquer marca. Passo no dedo, passo nos dois assim, ó. E pego a ponta. E molho bem com a cola. Eu cortei mais essa partezinha aqui, tá? Deixei com 30. Com 30 correntinhas. Então, se vocês quiserem também deixar menor. Pronto, agora é só esperar secar. Agora, vamos trabalhar as lousinhas. Então, meninas, já fiz aqui a folhinha. As lousinhas já tá aqui colando. Agora, eu vou fazer com vocês as duas. E mostrar pra vocês como é que eu colei aqui, tá? Então, vou fazer aqui uma florzinha azul. A agulha que eu tô usando é a 2,5. Deixe de material aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou trabalhar aqui cinco correntinhas. Já tenho aqui cinco correntes. Vou vir aqui na primeira. E prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntes. Dou uma laçada e trabalho, pegando aqui no meio desse circulozinho, um ponto alto. Dou outra laçada e trabalho mais um ponto alto. Temos dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntes e prender aqui com ponto baixo. Vou fazer mais uma com vocês. Três, duas correntes, dou uma laçada e trabalho um. E dois pontos altos. Duas correntes e prendo com ponto baixo. Vou repetir esse processo por cinco vezes. Já fiz duas, falta três. Vou fazer as outras seis e já volto. Finalizei aqui a minha quinta pétala. Vou vir aqui, ó. Na minha primeira correntinha. E prendo com ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio. Não precisa cortar grande, que a gente não vai costurar. E prender. E ficou pronta a nossa florzinha. É bem simplesinha ela de fazer. Eu vou puxar ela aqui pra trás desse fio. Prender aqui atrás em alguma parte da flor. Tá na hora de colar esse fio ficar preso. Agora, eu vou cortar um pouquinho dele, o excesso desse aqui. E agora, é só colar. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola de silicone líquida. Essa daqui, você também pode usar a cola de pistola, tá? Pistola quente. Que cola até mais rápido. Vou colocar aqui. E essa azulzinha, eu vou colar aqui na parte de cima, aqui, ó. Agora, vamos trabalhar a outra folhinha. Vamos trabalhar agora a folha. A folha, eu vou trabalhar seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Continuamos com a mesma agulha, tá? Pulo a primeira, na segunda trabalho um ponto baixo. Dou uma laçada na terceira, faço meio ponto alto. Dou uma laçada na quarta aqui. Faço um ponto alto. Dou uma laçada na quinta, trabalho meio ponto. E na sexta, um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui pra primeira e prendo com ponto baixíssimo pra formar um pontinho picô. Agora, no mesmo espaço onde eu fiz o meu último ponto baixo, trabalho mais um ponto baixo. Dou uma laçada no ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E na última corrente, um ponto baixo. Prendo aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Trabalho uma corrente e venho aqui pro meio, onde tá as correntinhas e começo a trabalhar ponto baixíssimo. Tem um, dois, três, quatro, e cinco. No último número cinco, eu viro o meu trabalho. E puxo aqui pra trás pra poder cortar o fio. Corta o fio. Não precisa ser grande, só se você quiser costurar. Aí você deixa um espaço pra costura. E prendo aqui esse fio. Corto mais o excesso. E agora vamos colar. Vou passar um pouco de cola. Eu gosto de passar só no centro da folhinha, mas vocês quem sabem. E vou colar aqui na lateral. Vou deixar aqui secar. Quando secar, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na alcinha de trás, ó. Que ficou aqui. Vou contornar toda a cabeça costurando o chapéu, tá? Essa partezinha aqui fica pra trás. E essa aqui vai ficar meio que de lado, ó. Vai ficar assim. O chapéu na cabeça da nossa Anne. Tá? O lacinho vai ficar pra trás. E essa florzinha vai ficar meio que de lado. Tá bom? Então, vou concluir aqui. Esperar secar. Vou costurar na boneca o chapéu. E volto já com ele prontinho. Então, meninas. Costurei aqui, ó. O chapéuzinho da nossa boneca. Tá? Estudo a costura. Coloquei enchimento, tá? Um pouco só pra forrar a base. Pra não ficar murcho. Batei aqui e ficar murcho, tá? Coloquei um pouco de enchimento. Olha como ficou a nossa bonequinha. Como ela ficou um pouquinho grande. Aí, não tenho como mostrar ela por completo em pezinha. Mas, olha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like. Compartilha esse vídeo. E até a próxima aula! E até a próxima aula!